Olá meus amigos, minhas amigas, hoje estou aqui com uma receita de um delicioso caramuela. Vou falar para vocês a propriedade do caramuela. Ele é rico em potássio, magnésio, fósforo e cálcio. Eu vou estar passando aqui para vocês uma receita maravilhosa com o caramuela. Olha aqui, carne de porco com caramuela. Esse caramuela, olha, a gente cozinha ele. Você pode cozinhar bem cozido, eu cozinhei só um pouquinho para tirar a casca, mas a carne de porco ela cozinha muito rápido, então é melhor cozinhar bem o caramuela, para depois colocar junto com a carne, cozinhar junto com a carne. Você dando uma cozinhada nele fica fácil para decascar, olha. Vamos decascar ele, se você cozinhar mais fica melhor ainda. Esse caramuela, ele é muito bom para a gestante, pois ele ajuda a diminuir aquelas ânsia de vômito da gestante e ajuda a fortalecer a criança para que não nasça antes do tempo. Então, porque ele é muito rico em potássio, magnésio, o fósforo e o cálcio. Então, não quer dizer que é só para a grávida não, é para todos nós, tá? Mas eu estou dizendo que ele ajuda também. Se você está gostando do conteúdo aqui do canal, já inscreva, é só clicar aí nesse nome vermelho aí, deixar ele azul. Clica o dedinho também deixando o joinha azul, para a gente estar postando mais conteúdo para vocês aí, olha. Muito bem, vamos cascar todos eles e vou mostrar o prato super delicioso mesmo, para vocês, gente, para vocês fazerem a riqueza que é muito mais do que a batatinha, tá? Por isso que vale a pena trocar a batatinha pelo caramuela. Você pode encontrar nas feiras aí, do sitiante, né? Pedir para o pessoal que é da lavoura trazer nas feiras, porque vale a pena comer esse caramuela, cará do ar, né? Olha aqui, já piquei tudo, tipo a batatinha, vou estar usando o orégano, o açafrão, o alho, meia cebola, o óleo de milho, você usa até o critério aí, tá? Mas é o que eu vou estar preparando. Cortei a carne aqui tudo em cubinho, e vamos, na panela já joguei o tempero, a cebolinha, fritei no óleo e já joguei a batata. Agora vou jogar a carne, vamos colocar aqui, deixar ela dar uma refogada até perder o vermelhão da carne para você colocar água, tá? Vou estar colocando também tempero aqui, cheiro verde, né? Mas depois dela cozida. Vou estar colocando dois copos d'água, mais ou menos cobrindo a quantia, quase cobrindo a quantia de carne que você coloca, tá? Vou colocar mais um copo d'água aqui, né? Porque não cobriu ainda, né? Vamos cobrir. Vale a pena vocês conferirem a maionese de caramuela também, que eu fiz aí na receita, tá? No canal aí também, já vou deixar o link embaixo aí, se alguém quiser conferir a maionese, que é super delicioso. Vamos cozinhar? Já cozinhei na pressão, olha. A batata caramuela, ele não desmancha, ele fica meio al dente, sabe? Mas fica super saboroso. Então, olha, é só saborear e vamos estar postando mais receita aí, olha. Muito, muito, muito saboroso. Servido aí um... Uma colherada aí. Fica aí com a nossa receita. Não esqueça de conferir a maionese do caramuela. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.